Oi, eu sou o Matheus, trabalho no suporte do Mconf, e hoje eu vou te mostrar as novidades e melhorias na funcionalidade da câmera do Elos. Agora temos um novo modal para ativação da webcam, e com ele trouxemos algumas melhorias na usabilidade dessa ferramenta. Legal, né? Então eu vou te mostrar como potencializar o uso dessa funcionalidade. Depois que você já tiver acessado a sala de conferência, que também temos um vídeo tutorial completo explicando, a gente vai deixar aqui nos cards ele, você pode ligar a sua webcam. Para isso, clique no botão compartilhar webcam no canto inferior central da sua tela. Logo em seguida, será exibido em uma janela com a prévia de sua imagem. Caso você tenha mais de um dispositivo de câmera, nessa mesma janela você pode selecionar qual que você vai utilizar. Para isso, certifique-se que seu navegador está habilitado para permitir que o Elos acesse a sua webcam. Nessa janela você também pode selecionar a qualidade da sua imagem. Use as opções menos sensíveis quando você tiver com uma qualidade de rede mais limitada, como por exemplo os dados móveis. Ainda nessa visualização você pode ajustar o brilho dessa imagem, usando esse modal aqui na parte inferior da janela. Por definição, ele vai aplicar somente a sua silhueta, mas se quiser que aplique para a imagem inteira, você pode usar, marcar essa caixa aqui. E aí aqui você marca na caixa, ele vai aplicar para toda a imagem. Se você estiver interessado em transmissões em High Definition no Elos, a gente tem um tutorial completo sobre isso. Você pode acessar ele clicando nos cards ou pesquisar diretamente em nosso canal. Você pode desligar a sua câmera enquanto não estiver usando. Para isso, basta usar o mesmo botão que você usou para ativá-la. E pode usar esse botão sempre que quiser ativar ou desativar a sua câmera durante a conferência. Caso você tenha dificuldade de acessar a sua webcam, vai ser necessário configurar as permissões dela no seu dispositivo. Para isso, acesse as configurações do seu navegador. Isso varia bastante de acordo com o navegador do dispositivo, então é bom checar essa informação na web. E garantir que você esteja usando sempre uma versão atualizada do seu sistema operacional e do seu navegador. Então é isso gente, muito obrigado por ter assistido. E qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like se curtiu o conteúdo. Até o próximo vídeo.